Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, O discípulo não está acima do mestre, nem o servo, acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beuzebú, quanto mais os seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado. E nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai do chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, querida igreja, hoje nós concluímos a décima quarta semana do Tempo Comum. Amanhã já vamos começar a décima quinta semana. Neste tempo tão fecundo em nossa vida, porque quando a gente fala de tempo comum, a gente pensa que é o comum das coisas, mas é nesse tempo que nós caminhamos com o Cristo, e de maneira muito concreta, nas 34 semanas do Tempo Comum, mergulhamos nos grandes ensinamentos do Senhor, ali na sua vida pública, no seu caminhar com os seus, com toda a direção que Ele foi nos dando. O Santo Evangelho de hoje nos mostra que o medo e a ansiedade, medo e ansiedade facilmente tomam conta do nosso coração. Quem já teve medo aqui, levante a mão. Quem não levantou está mentindo, depois vai no confessionário confessar. Todo mundo já teve medo. Medo e ansiedade constantemente, facilmente tomam conta do nosso coração. Porque nós conhecemos a nossa fragilidade. Somos frágeis, somos ilimitados. A nossa fragilidade física diante das doenças, diante de acidentes, diante de tantas situações. Porque não está em nossas mãos, não está na tua mão, não está na mão do Padre Bruno, não está em nossas mãos o dia do amanhã. A cada dia baixa o seu cuidado. O dia de ontem passou, o que temos é o agora, e o amanhã, com a graça de Deus, virá. Amém? Quem quer estar vivo amanhã? Eu quero. Quem tem certeza? Não temos. Não cabe a nós. Percebemos, meus irmãos, no dia a dia da nossa vida, os perigos que nos cercam e que nos ameaçam a levar para o mal. A palavra de Deus fala que nós fazemos muitas vezes, e é muito forte isso. Fazemos muitas vezes o mal que não gostaríamos para deixar de fazer o bem. A gente viu na primeira leitura toda a história de José. José do Egito. O que os seus irmãos fizeram. Como ele poderia ter respondido o mal com o mal? E o que é que José fala? Depois da morte do seu pai? Fiquem calmos. Não tenham medo. Não tenhas medo. Sou eu, porventura, Deus? Disse José. Vós pensaste fazer mal contra mim. Deus, porém, converteu em bem para dar a vida um pouco a um povo numeroso. Não tenhas medo. Eu vos sustentarei a vós e os vossos filhos. José não pagou o mal com o mal. Pagou o mal com o bem. Mas nós travamos uma luta diária entre esse bem e mal. Ficamos muitas vezes apavorados diante das nossas responsabilidades, diante dos nossos afazeres, diante das decisões que precisamos tomar. Mas é tão bom ouvir o que nós escutamos no Evangelho quando Jesus diz que nós somos importantes para Deus. No entanto, nenhum deles, os pardais, cai no chão sem o consentimento do vosso pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão contados. Não tenhas medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Nós temos um valor como filhos escolhidos, amados. Por isso que, diante do viver a cada dia, não podemos deixar que o medo tome conta de nós e nos lançarmos na mão daquele que tem o controle de todas as coisas. Jesus deixa claro para nós em seu Evangelho que Deus nos ama e o seu amor é incondicional. Meus irmãos, as circunstâncias da vida em nada se compara o amor de Deus por nós. Quem nos separará, ninguém nos separará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Acorda, povo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ai, padre, está fio, vai devagar, acabei de acordar. Não tem isso não. Acorda. Desperta, tu que dormes. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Imagina. Ah, mas amanhã, amanhã a divina providência fará com que aconteça. Hoje nós temos uma missão. Quando o padre dava o acolhimento a vocês e dizia o bom dia, lembrava muito do padre Jonas quando nos ensinava dar bom dia ao Espírito Santo, a dizer, bom dia Espírito Santo. O que vamos fazer hoje? Vem caminhar comigo. E neste caminhar somos convidados a nos lançar na mão da divina providência tendo a certeza absoluta Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que as tempestades, mesmo que os medos, mesmo que as injúrias, mesmo que as difamações, mesmo que as calúnias, mesmo que as mentiras, mesmo que as fofocas venham querer nos derrubar. Nada irá nos separar do amor de Deus. A nossa resposta é responder com amor. E aí se lançar, como dizia o Salmo, humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. aquele que reconhece realmente o nada. Porque nós somos ilimitados. Reconhecemos o nosso nada, reconhecemos a nossa fraqueza, por isso que o medo bate a nossa porta, mas eu não posso temer. Eu tenho que ter a certeza, Deus está comigo. No próximo final de semana, a gente vai estar vivendo aqui na Canção Nova o acampamento Livrai-nos do Mal. E quando a gente rezava nesse acampamento, vinha a palavra de Juízes que diz isso. Levanta-te, valente guerreiro, o Senhor te convoca. O inimigo de Deus tem feito isso em nossa vida, tentado nos derrubar, nos achar derrotados, e aí a gente fica cabisbaixo, com medo, porque a gente sabe da nossa limitação, sabe das nossas fragilidades, e aí a gente fica acuado. Mas é preciso levantarmos, porque Deus está no controle dessa luta, dessa guerra. Essa batalha não é minha, não é sua, é dele. Essa vitória não é minha, não é sua, a vitória é dele. Por isso é preciso levantarmos com coragem e fé, renunciando a todo medo, e assumindo cada vez mais, é o Senhor que me fortalece, é o Senhor que renova as minhas forças, porque Ele me ama, e o Seu amor é incondicional. Quando eu reconheço, e o Salmo diz, dai graças ao Senhor, gritai Seu nome, anunciai entre as nações Seus grandes feitos, cantai, então é salmos para eles, gloriai-vos em Seu nome que é santo, exulta o coração em quem um busca, procurai o Senhor Deus e Seu poder. Procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Quanto mais eu procurar o Senhor, quanto mais eu reconhecer o meu nada, mais eu assumo a grandeza de Deus em minha vida. E aí, eu assumo aquela palavra que diz, né? Tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor que nos fortalece. Eu quero pedir hoje, neste sábado, pedir na intercessão de São Boaventura, este grande homem de Deus, que foi fiel discípulo de São Francisco, que fez a perpetuação do carisma franciscano acontecer, guiou com grande sabedoria a sua ordem. Eu peço por intercessão de São Boaventura, a graça da fidelidade e de maneira muito especial, um bálsamo, uma poção dobrada do Espírito Santo, para que todo desânimo, todo medo, toda covardia possa ser dissipada em nosso meio, em nome de Jesus. Que a gente tome posse, nesta manhã, do novo de Deus em nossa vida, nos levantar como valentes e guerreiros, sim, fazemos parte deste grande exército do Senhor. Como dizia uma canção antiga da renovação carismática, o nosso general é Cristo. Sabemos de quem é essa vitória. Não vamos baixar a cabeça e não vamos pagar o mal com o mal. Vamos pagar o mal com o amor, com bênção, com palavras de graça e de gratidão. É isso que eu peço ao Pai, em nome de Jesus, por intercessão da Virgem Maria. Reza comigo assim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.